Deus abençoe, povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para clamarmos a Deus em seu favor na oração da meia-noite e o clamor, tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Queridos irmãos, a Bíblia nos ensina que estava aquele cego parado no caminho quando ficou sabendo que o Senhor passaria pela cidade, ele começou a gritar Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O ato deste jovem chamou a atenção de Jesus por isso neste momento nós vamos clamar a Deus, você vai se expressar agora através da oração você vai entregar tudo nas mãos de Deus e vai ver as mãos de Deus atuando e agindo em pró da sua vida somente Deus pode te socorrer neste momento de prova muitas pessoas têm orado dentro de um hospital esperando uma resposta do médico, esperando uma resposta de um exame sentindo dores, não consegue dormir direito à noite, tem trocada à noite pelo dia nós vamos pedir para Deus repreender esta insônia, repreender esse mal que vem atormentando a sua vida. Então compartilhe esta oração envia aos teus amigos, ao maior número de pessoas que você possa enviar porque eu tenho certeza que por intermédio da oração Deus vai manifestar o seu poder, a sua graça e a sua unção e vai mudar a história de vida que você está vivendo não adianta você querer tentar somente com as suas mãos, você não vai conseguir deixa as mãos de Deus agir por você e você vai ver a mão do Todo-Poderoso honrando a sua fé. Existe um Deus que está preparando um banquete de vitória para você neste momento, o nome dele é Jesus de Nazaré Ele disse, quando passares pelas águas eu estarei contigo quando passares pelo fogo eu estarei contigo olha, Deus não te deixou e jamais vai te deixar não te abandonou e jamais vai te abandonar vamos falar com Deus, você vai sentir a presença de Deus agora a graça de Deus e a unção de Deus sobre a sua vida vamos falar com Deus através da oração maravilhoso e eterno soberano Deus aqui estou mais uma vez na tua presença meu Pai clamando com milhares e milhares de vidas que estão na fé já preparado para receber o seu milagre meu Deus a tua palavra nos diz eleva os meus olhos para os montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra atende meu Deus a nossa oração atende meu Deus o nosso clamor que nós estamos fazendo Senhor neste momento honra meu Deus a fé desse povo meu Pai que está juntamente conosco meu Pai todos os dias orando todos os dias clamando todos os dias invocando o teu nome meu Pai porque acredita no poder da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos e é por isso que aqui estamos neste momento entrando na tua presença meu Pai e orando pela vida de cada um Senhor que carece de um milagre das suas mãos oh Deus poderoso as tuas mãos é poderosa para ajudar meu Pai as tuas mãos é poderosa para socorrer o aflito meu Pai o necessitado que está neste momento pensando até mesmo em tirar sua própria vida devido tantas meu Deus a tua promessa é grande meu Pai sobre a vida deste povo que clama sobre a vida deste povo que pede sobre a vida deste povo meu Pai que invoca meu Deus o Senhor meu Deus o teu povo já tem ciência o teu povo já está ciente meu Pai que não tem outro tu és o Deus que cura tu és o Deus que restaura tu és o Deus que liberta tu és o Deus que transforma transforma meu Deus esta vida transforma meu Deus a dor desta alma transforma meu Pai esta vida por completa meu Pai que está orando que está clamando o Senhor que está confiando meu Deus que a resposta chegará das tuas mãos não há mal que resista meu Pai o poder da oração meu Deus eu oro pelos doentes agora eu oro pelos aflitos meu Pai que estão nos acompanhando neste dia que estão sofrendo meu Pai sua vida meu Deus é mais hospital do que em casa olha quantas vidas meu Pai que perderam as suas noites de sono olha quantas vidas debilitadas aflitas meu Pai desesperada e não sabe mais o que fazer meu Deus o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia repreende meu Deus agora esse mal que vem lutando meu Pai de dia e de noite contra a vida desta família meu Pai meu Deus a tua palavra nos diz clamas a mim e responder-te estamos clamando com pessoas doentes estamos clamando com pessoas desenganadas pelos médicos mas não foi desenganada pelo Senhor nós estamos clamando com pessoas meu Pai que estão no fundo do poço necessitando muito meu Pai é de um toque das tuas mãos repreende esta depressão meu Pai repreende esta solidão repreende meu Pai esta seta do maligno que vem lutando contra a vida desta família olha aí meu Deus quantas pessoas mandando seus pedidos de oração Senhor meu Deus são dependentes de calmantes para dormir é um medo meu Deus que ela carrega é uma angústia meu Pai que ela carrega mas agora neste momento tão especial de oração meu Pai eu já posso contemplar as tuas mãos tocando eu já posso contemplar as tuas mãos libertando meu Pai eu já posso contemplar meu Pai o Senhor agindo meu Deus em todas as áreas age mesmo Senhor na vida deste povo que clama na vida deste povo que ora meu Pai na vida deste povo que está invocando teu nome meu Pai meu Deus porque acredita no poder da oração a oração de um justo pode muito em seus efeitos oh meu Deus aonde chega a minha voz meu Pai eu creio que está chegando teu milagre também eu creio meu Pai que está chegando a tua cura eu creio que está chegando meu Pai a libertação para a vida de cada um que está orando para a vida de cada um que está suplicando meu Pai meu Deus o Senhor conhece o deitar o levantar deste povo o teu povo clama meu Pai o teu povo clama no Brasil o teu povo clama na África o teu povo clama na América o teu povo clama meu Pai em outros continentes da terra oh meu Deus atende a nossa oração vai ao encontro de cada um meu Pai que está necessitando muito é do mover das suas mãos meu Deus não há mal que resista o poder da oração cura meu Deus esta pessoa liberta meu Deus esta alma transforma meu Deus a vida de cada um que está orando a vida de cada um que está clamando meu Pai a vida de cada um que está suplicando estamos na fé orando estamos na fé clamando estamos na fé suplicando meu Pai porque acreditamos no Deus que socorre socorre meu Deus esta vida socorre meu Deus este povo meu Pai meu Deus não se cansa de ouvir a nossa oração não se cansa de ouvir meu Pai o nosso clamor que nós estamos fazendo neste momento meu Pai intercedendo por vidas que pensou em tirar até a sua própria vida devido tantas coisas que tem acontecido mas eu acredito meu Pai que neste momento tão especial de oração o Senhor já está jogando por terra meu Deus todos os planos do diabo que vem lutando contra esta família que vem lutando contra este homem que vem lutando contra esta mulher meu Pai repreende meu Deus agora todo levante maligno e maléfico meu Pai que tem cercado a vida desta pessoa meu Deus ela está clamando ela está orando Senhor ela está suplicando porque ela sabe meu Pai que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia meu Deus quantas pessoas com a sua voz embargada pelas lágrimas meu Pai estão neste momento Senhor ó meu Deus de joelhos dobrado clamando ao Deus que fez os céus e a terra meu Deus o Senhor não tarda o Senhor não falha o Senhor chega meu Pai e quando o Senhor chega é o Senhor que faz é o Senhor que liberta é o Senhor que transforma então transforma meu Pai o medo em coragem transforma as lágrimas em alegria transforma a dor meu Pai em testemunho ó meu Deus eu acredito no poder da oração ó eu acredito meu Deus que o Senhor tem uma bênção para entregar para cada um meu Pai que está orando juntamente conosco cada um meu Pai que está clamando cada um que está suplicando meu Pai meu Deus pediste pediste não recebeste porque pediste mal nos ensina meu Deus a orar nos ensina meu Deus a clamar nos ensina Senhor a buscar a tua face enquanto se pode achar ó meu Deus que batalha que esta pessoa está enfrentando na área judicial meu Pai na área trabalhista na área emocional meu Deus quantas vidas meu Deus tem chorado quantas vidas meu Deus que tem orado quantas vidas meu Pai que estão neste momento meu Deus de joelhos dobrado levantando a fotografia de uma pessoa da família que está entubado meu Pai que está internado Senhor tu és o Deus que atende atende a nossa oração atende o nosso clamor atende meu Deus o nosso pedido que nós estamos fazendo neste momento meu Pai eu entrego nas tuas mãos esta família eu entrego nas tuas mãos este casal meu Pai que vive mais em brigas meu Deus eles não tem paz dentro da sua casa a sua família está sofrendo os seus filhos estão sofrendo meu Deus coloca tuas mãos Senhor porque eu creio meu Deus na benção do Senhor eu creio meu Deus no milagre eu creio Senhor que o Senhor fará do impossível se tornar possível oh meu Deus eu oro apresentando a vida deste povo meu Pai eu oro apresentando o Senhor esses pedidos que tem chegado causas na justiça meu Pai meu Deus são vidas que estão na fé porque sabe meu Deus que a oração abre portas aonde não há portas oh meu Deus traz a paz para esta família traz a paz para este coração traz meu Deus faz justiça em prol dos teus servos que estão orando em prol dos teus servos que estão clamando em prol dos teus servos que estão buscando a tua face meu Pai enquanto se pode achar oh meu Deus eu creio eu creio que o Senhor vai pelejar eu creio que o Senhor vai agir eu creio meu Pai que o Senhor vai colocar as tuas mãos meu Pai como diz a tua palavra que o choro pode durar uma noite mas alegria virá ao amanhecer traz alegria meu Pai para o coração deste povo traz alegria meu Deus para esta alma traz alegria meu Pai para cada um que está sofrendo oh meu Deus ela não sabe mais o que fazer ela tem orado e tem sentido o Senhor distante meu Pai o inimigo tem colocado um pressentimento que a oração não está sendo ouvida mas eu creio que agora meu Pai neste exato momento meu Deus o Senhor já está atendendo a oração de cada um que clama eu oro pelas famílias eu oro pelas nações eu oro pelos ministérios eu oro meu Deus pela nossa igreja Senhor eu oro pelos obreiros obreiras pela nossa diretoria pela nossa presidente meu Deus eu oro meu Pai pela nossa irmã Débora também pelo seu esposo meu Pai oh meu Deus coloca tuas mãos Senhor neste momento de oração Senhor eu apresento a vida deste povo que tem orado e genjuado meu Pai em favor deste ministério que o Senhor levantou na terra que tem defendido meu Pai o Evangelho genuíno o Evangelho transformador ajuda meu Pai os teus servos a entrar no caminho da salvação ajuda ajuda meu Pai meu Deus esta alma que está perdida esta alma que está aflita meu Pai esta alma Senhor que estava até mesmo afastada dos caminhos do Senhor eu acredito meu Pai no poder da salvação eu acredito meu Pai no poder da libertação liberta meu Deus esta pessoa que está arrependida meu Deus de ter saído da tua casa meu Pai o homem não perdoa mas o Senhor perdoa dá o perdão para o filho pródigo meu Pai meu Deus a saída desta pessoa levou ela meu Pai a viver uma vida destruída como o filho pródigo com uma palavra meu Deus revela oh meu Deus quantas pessoas se arrependendo e voltando para tua casa meu Pai quantas pessoas meu Deus que precisam ouvir a tua voz neste dia meu Pai fala com eles através de sonhos fala com eles através da revelação oh fala com eles através da profecia meu Pai fala meu Deus ao coração do aflito fala meu Deus ao coração do desesperado meu Deus acalma esta tempestade responde meu Deus esta oração que esta família está fazendo juntamente comigo meu Pai meu Deus nós não estamos sozinhos nós estamos com uma multidão meu Pai que decidiu unir a sua fé juntamente com a minha e clamar ao Senhor suplicar ao Senhor de coração aberto oh meu Deus o câncer vai sair a doença vai sair meu Pai esta enfermidade meu Deus que está no sangue é a leucemia meu Pai esta doença que está nos rins no fígado esta criança meu Deus hospitalizada desde o seu nascimento meu Pai ela está em tratamento meu Deus fazendo eu creio que o Senhor dará dois rins para esta criança dará dois pulmões meu Pai o Senhor dará um coração puro um coração limpo meu Pai o Senhor dará meu Deus aos nossos irmãos as nossas irmãs que estão Senhor hospitalizado neste momento eu já estou te vendo enfermidade saia deste corpo agora repreende meu Deus esta doença repreende meu Deus esta enfermidade repreende meu Deus esta peste do inferno que vem lutando de dia e de noite contra a vida deste povo meu Pai tu és o Deus que cura tu és o Deus que restaura tu és o Deus que liberta tu és o Deus que transforma meu Pai transforma esta vida nesta madrugada transforma esta vida meu Pai que já está meu Deus de joelhos dobrado pedindo a tua graça pedindo renovo meu Pai renova meu Deus a força do teu povo para vir para tua casa para evangelizar ganhar almas para o teu reino meu Pai eu creio meu Deus que agora neste momento de oração meu Pai o Senhor transforma as lágrimas do que chora transforma meu Pai esta dor transforma meu Pai como diz a tua palavra esta enfermidade esta enfermidade não é para a morte esta doença não é para a morte esta doença é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado oh meu Deus quantas pessoas já estão sendo meu Pai levada para o centro cirúrgico neste momento usa a mão dos médicos meu Pai o que os médicos não pode fazer o Senhor entra meu Deus repreendendo o espírito da morte entra meu Deus repreendendo este espírito do inferno que vem atuando meu Pai meu Deus esse demônio do desemprego esse demônio do medo esse demônio da síndrome do pânico esse demônio meu Pai que vem atuando meu Deus neste coração eu te repreendo agora obra do diabo tem que desaparecer espírito do inferno tem que sair coloca tuas mãos meu Pai coloca o teu milagre meu Deus agora sobre a vida de cada um que clama sobre a vida de cada um que invoca meu Pai sobre a vida de cada um Senhor que está entrando neste momento meu Pai estão aqui pela primeira vez meu Pai estava procurando algo para aliviar a sua dor e encontrou esta oração encontrou este canal meu Pai que tem sido benção na vida de muitas pessoas quantas pessoas meu Pai teve um encontro com a vida através desta oração olha aí meu Deus este povo compartilhando este povo que está se inscrevendo no canal meu Deus eles desejam receber orações e mais orações meu Pai oh meu Deus usa cada um Senhor na tuas mãos neste momento em que nós estamos nos unidos meu Pai é uma união tremenda meu Pai de genjum e oração em favor deste povo meu Pai meu Deus que já decidiu fazer uma entrega total da sua vida para o Senhor oh meu Deus que coisa tremenda meu Pai o Senhor vai jogar por terra as muralhas do impedimento meu Pai esse gigante meu Deus que estava escondido na vida deste homem levando ele para as drogas levando ele para a prostituição levando ele meu Pai para viver uma vida destruída é agora meu Deus a hora do milagre é agora meu Deus a hora da transformação é agora meu Deus a hora do Senhor colocar as tuas mãos meu Pai eu acredito no poder da tua palavra eu acredito meu Pai que nem o mal poderá meu Pai prevalecer o mal não pode resistir Senhor esse poder de oração o inimigo não pode mais meu Pai permanecer escondido na mente deste homem na casa desta pessoa meu Pai ela ouve vozes meu Deus está vivendo meu Pai dentro de um calabouço é um momento de desespero é um momento de angústia é um momento meu Pai que o Senhor não socorrer meu Pai ela não sabe o que vai ser da vida dela então socorre meu Deus agora alivia a dor meu Pai agora transforma pelo poder da tua palavra transforma pelo poder meu Deus do teu agir tu és o Deus que manifesta tu és o Deus que coloca as tuas mãos tu és o Deus que ordena meu Pai milagres e mais milagres para a vida do teu povo meu Pai que está neste momento em batalha que está neste momento meu Deus crendo que a resposta chegará não deixa meu Deus o inimigo vencer não deixa meu Deus o adversário vencer meu Deus que toda seta do diabo venha cair por terra meu Pai meu Deus não deixa meu Pai o inimigo permanecer escondido meu Pai dominando este sentimento meu Deus esta pessoa já perdeu o emprego já perdeu a família já perdeu tudo meu Pai está perdendo a dignidade mas eu acredito que agora nesta oração meu Pai esse demônio vai dar o grito da derrota meu Deus esta pessoa vai dar o grito da vitória oh meu Deus abre as portas peleja meu Pai pela família peleja meu Deus pela casa do teu servo peleja pela casa da tua serva peleja meu Deus agora ordena o teu milagre agora meu Pai muda esse cativeiro meu Pai meu Deus quantas vidas meu Pai que estão desenganadas que estão respirando com ajuda de aparelhos quantas pessoas fazendo prova contigo agora meu Deus estão pedindo a cura aonde o Senhor enviar ela vai testemunhar que o Senhor curou meu Deus tu és o Deus que cura o câncer tu és o Deus que cura a AIDS tu és o Deus que cura a tuberculose cura meu Deus esta pessoa dentro deste presídio a família meu Deus está em oração por esta pessoa que está na enfermaria deste presídio meu Pai oh meu Deus ela está com medo a qualquer momento chegar a notícia que o seu parente morreu meu Deus o Senhor pode repreender o espírito de morte e dar mais uma oportunidade dar uma oportunidade meu Pai para esta pessoa que está nas ruas para esta pessoa que está no trabalho para esta pessoa meu Deus que está dentro de uma condução indo para sua casa meu Pai meu Deus ela perdeu até mesmo a felicidade não tem prazer nem de chegar na tua casa o desejo dela o desejo dele era sair andando por esse mundo meu Pai e não dá endereço para ninguém porque nada está dando certo mas agora neste momento meu Pai eu acredito no poder da tua palavra quando diz que o Senhor toma frente meu Pai para endireitar os caminhos tortos endireita meu Pai os caminhos que esta pessoa está trilhando meu Pai são caminhos de angústia são caminhos de solidão é uma depressão é um mal meu Pai que tem atingido esta casa é um mal meu Pai que tem atingido a mente deste homem que os médicos não conseguem diagnosticar os médicos não conseguem chegar em uma conclusão meu Pai mas eu acredito que neste momento a tua mão já está tocando eu acredito que neste momento meu Pai o Senhor já está concedendo a tua grande bênção o teu grande milagre meu Pai para a vida de cada um que está perseverando oh meu Pai é a perseverança Senhor na oração oh é a perseverança neste clamor é a perseverança meu Pai na intercessão Senhor o teu povo não desiste de orar o teu povo não desiste de clamar meu Pai quanto mais o diabo luta mais o teu povo tem orado mais o teu povo tem clamado mais o teu povo tem buscado meu Pai a tua presença enquanto se pode achar oh meu Deus eu oro agora Senhor apresentando nas tuas mãos meu Pai meu Deus esse povo Senhor que está reconciliando esse povo meu Pai que está começando uma nova caminhada no Evangelho do Senhor esse povo meu Pai que está trilhando novos caminhos meu Pai porque acredita meu Deus no poder da oração acredita no poder deste clamor que nós estamos fazendo todos os dias meu Pai é uma oração que é ouvida é uma oração que é atendida é uma oração meu Pai que vai trazer livramento meu Deus em todas as áreas livra mesmo meu Pai livra meu Deus os teus servos livra meu Deus as tuas servas que terão que comparecer em um tribunal de justiça livra meu Pai cada um que neste momento estão orando juntamente comigo meu Deus a tua promessa é muito grande o Senhor vai ser advogado do teu povo o Senhor vai ser meu Pai o médico dos médicos os olhos meu Pai contemplarão as tuas mãos poderosas estendidas Senhor trazendo paz para este coração meu Deus esse povo vai confiar mais em ti esse povo vai acreditar meu Pai que o Senhor não entra nesta batalha para perder o Senhor entra na batalha para vencer como diz a tua palavra que Josué estava pelejando Moisés estava no cume do outeiro com o Iaraão meu Pai com as mãos levantadas intercedendo quando Moisés levantava as mãos Josué prevalecia quando Moisés abaixava as mãos meu Deus os inimigos prevaleciam oh meu Pai eu intercedo pela vida de cada um neste momento de oração meu Pai eu intercedo pelo doente eu intercedo pelo aflito meu Deus o diabo não vai vencer esta guerra o inimigo não vai vencer meu Pai porque tem alguém orando tem alguém intercedendo tem alguém meu Pai clamando meu Deus e nós estamos aqui acreditando na resposta do Senhor acreditando que a resposta tão desejada este coração receberá agora oh meu Pai eu intercedo por esta mulher que está na batalha pela família eu intercedo por este povo que está na guerra meu Deus é uma guerra meu Pai que está travada ela não tem mais força de lutar o inimigo conseguiu meu Pai meu Deus tirar todas as forças mas agora neste momento de oração oh eu creio meu Pai que o diabo já perdeu oh eu creio meu Pai que o inimigo já bateu em retirada para que o teu nome venha a ser glorificado move as tuas mãos meu Pai meu Deus esse povo ao amanhecer do dia levantará a bandeira dizendo Senhor é a minha bandeira seja meu Deus a bandeira do teu povo seja com teu povo em todas as áreas seja com teu povo meu Pai nos grandes desafios seja com teu povo meu Pai no meio dessas crises que esta mulher está tendo meu Pai meu Deus toda noite meu Pai a batalha tem se travado toda noite meu Pai o inimigo tem repousado meu Deus tem dominado esta casa tem dominado esta vida tem dominado este sentimento meu Pai meu Deus não deixe essa mulher abandonar a família não deixe esse homem abandonar esta casa não deixa meu Pai não deixa meu Deus o inimigo vencer não deixa meu Pai o inimigo atrapalhar Senhor o bom andamento meu Deus dos projetos que esse casal está fazendo meu Deus é uma batalha diária o amor virou ódio meu Pai mas agora neste momento eu já estou vendo o Senhor restituindo esta família meu Pai eu já estou vendo o Senhor trazendo uma reconciliação para esta casa para este lar meu Pai para o teu povo que ora para o teu povo que clama para o teu povo meu Pai que tem santificado da sua vida meu Deus ela clama por uma resposta ela clama pela sua ajuda meu Pai ela clama meu Deus pelo socorro do Senhor vai ser lindo meu Pai meu Deus esta mamãe testemunhar que o seu filho foi liberto das drogas que o seu filho foi liberto do mal que o diabo colocou oh meu Deus sabemos que é somente o Senhor que pode ajudar esta pessoa a se libertar ela não tem força por si próprio meu Pai mas a força que vem de Deus joga o mal por terra é a força que vem do Senhor meu Deus esta força meu Pai é tremenda meu Deus que chegará para ajudar esta pessoa meu Pai a se livrar deste mal meu Deus esta pessoa que já foi julgada meu Pai pelo tribunal do crime que está amarrada para ser morta oh meu Deus coloca tuas mãos meu Pai dá uma oportunidade para ela Senhor dá uma oportunidade para ele meu Pai liberta meu Deus deste tráfico liberta do assalto filho desta irmã meu Deus que todos os dias ela tem dobrado os joelhos pedindo livramento livra o filho livra a filha livra meu Pai o esposo traz o teu grande livramento neste dia traz meu Pai uma resposta para a oração como o Senhor respondeu a oração meu Pai de Elias diante dos profetas de Baal olha quantos desafios meu Pai o teu servo a tua serva tem enfrentado mas não tem abaixado a cabeça meu Pai estão na guerra crendo estão na guerra confiando estão na guerra perseverando meu Pai estão na guerra meu Pai acreditando que haverá milagres meu Deus extraordinário é lindo contemplar as tuas mãos operando meu Pai é lindo contemplar o teu povo perseverando e orando o teu povo te agradecendo meu Pai pelas grandes bênçãos alcançadas por intermédio desta campanha oh meu Deus eu já estou vendo meu Pai o Senhor entrando na casa de cada um e preparando uma grande bênção eu já estou vendo meu Pai o Senhor entrando na casa dos teus servos e trazendo um grande milagre meu Pai eu já estou vendo meu Deus para cada um o Senhor trazendo meu Pai uma bênção gigantesca eu já estou vendo meu Pai o Senhor pelejando meu Deus oh meu Pai sobre o pedido do teu servo que está sendo colocado é um copo com água meu Pai oh meu Deus eu creio meu Pai que quando terminar esta oração esta pessoa não vai sentir mas os sintomas que sentir é um câncer meu Pai que está no estômago é um câncer que está no fígado é um câncer meu Pai que está Senhor nos ossos meu Pai oh meu Deus ela já pensou em fazer tratamento em outro país meu Pai meu Deus as tuas mãos estendidas já estão isso me faz lembrar daquela mulher do fluxo de sangue meu Pai que padecia 12 anos meu Pai meu Deus ela havia gastado todo o seu dinheiro em busca de saúde e não havia conseguido não tinha sido curada não tinha sido meu Pai restaurada pelos médicos da terra mas quando ela ouviu falar do Senhor ela se levantou meu Pai e foi para o encontro contigo oh meu Deus eu estou vendo pessoas que terão encontro contigo meu Pai ao amanhecer do dia vai correr para tua casa para receber uma oração vai correr para tua presença meu Pai meu Deus ela já perdeu tudo meu Pai tentando comprar saúde e não está conseguindo meu Pai porque os médicos tem o seu limite mas o Senhor vai muito mais além do que pensamos ou imaginamos oh meu Deus que coisa tremenda que eu já estou vendo meu Pai envia os teus anjos meu Deus para entrar nesta batalha espiritual como Daniel orou 21 dias aqui estamos orando meu Pai aqui estamos clamando Daniel não deixou de orar mesmo meu Pai debaixo dos decretos Daniel continuou clamando Daniel continuou buscando Daniel continuou meu Pai perseverando porque a resposta não vem da mão do homem a resposta vem das tuas mãos então ajuda meu Pai o teu povo que está na fé ajuda meu Pai o teu povo que está derramando lágrimas mas não deixou de crer está sendo humilhado mas não deixou de crer está numa batalha travada mas não deixou de crer derrama da tua unção agora derrama meu Pai do teu refrigério derrama da porção dobrada sobre este ministério meu Pai para levantar este povo meu Deus levanta na graça levanta com a unção levanta meu Pai com renovo meu Deus a tua palavra nos dias que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira eu acredito meu Pai que a glória da segunda casa vai ser maior eu acredito meu Pai que o Senhor peleja por nós eu acredito meu Deus que o Senhor faz milagres meu Pai move as tuas mãos atende esta oração atende este clamor meu Pai atende a nossa súplica meu Deus que nós estamos apresentando ao Senhor neste momento faltam palavras para se expressar meu Pai devido meu Deus tantas batalhas que esta mãe tem enfrentado que este Pai tem enfrentado mas até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando ajuda o teu povo meu Pai ajuda meu Deus os departamentos da nossa igreja meu Pai os teus servos que tem se dedicado para fazer a tua obra meu Pai recompensa cada um meu Pai traz a recompensa do céu traz a recompensa meu Pai para a vida dos teus servos que estão orando traz a recompensa para os teus servos que estão buscando meu Pai e é de coração aberto oh meu Deus que coisa maravilhosa é saber que existe um povo meu Pai que está na fé clamando existe um povo meu Pai que não abaixou a cabeça no meio da guerra estão perseverando meu Pai porque acredita meu Deus que a resposta não virá do homem mas virá do Senhor a última palavra quem dá não é o homem é o Senhor meu Deus ela está com o diagnóstico dos médicos ela está meu Pai com o resultado dos exames está temendo meu Pai está com medo Senhor de retornar aos médicos mas eu já estou vendo quando ela retornar meu Pai a resposta do médico será positiva dizendo que ela não tem mais nada tuas mãos meu Pai é poderosa para curar tuas mãos é poderosa para livrar tuas mãos é poderosa meu Pai para devolver os movimentos deste corpo esta pessoa que sofreu um AVC esta pessoa que carrega meu Pai sequelas no seu corpo de uma enfermidade esta pessoa meu Pai que carrega no seu corpo meu Pai as marcas de uma doença oh meu Deus neste momento eu oro acreditando meu Pai meu Deus que ela vai receber um renovo muito grande ela vai voltar a ter uma vida normal ela vai voltar a andar vai voltar a falar vai voltar a enxergar meu Pai pelo poder da oração tu és o Deus que restaura tu és o Deus que livra tu és o Deus que peleja meu Pai pelas nossas vidas neste momento então atende a nossa oração atende o nosso clamor meu Pai atende a oração desta criança a oração deste ancião meu Pai a oração do vovô da vovó oh meu Deus que está clamando que está suplicando meu Pai são fiel nas suas campanhas são fiel meu Pai todos os dias estão te buscando todos os dias estão te clamando todos os dias meu Pai estão aqui entrando meu Deus para orar estão entrando aqui meu Pai para suplicar porque já sabe que o Senhor pelejará por nós peleja meu Pai meu Deus atende esta oração meu Pai eu venho te pedir livramento eu venho te pedir guarda o teu povo eu venho te pedir protege meu Pai o teu povo meu Deus que tem buscado a tua face enquanto se pode achar protege das doenças meu Pai livra meu Deus como diz a tua palavra que o Senhor transformou a água meu Pai que era uma água salgada em água potável meu Pai mas o Senhor deixou meu Deus ó meu Pai um despertamento pela palavra o Senhor mesmo disse se andar na minha presença e obedecer tudo que eu pus nesse estatuto não permitirei que as pragas que pus sobre o Egito venha sobre vós olha meu Pai meu Deus o segredo é obedecer o segredo é trilhar o caminho meu Pai que conduz a vida eterna meu Deus é dificultoso pra muita gente que não consegue vencer a vaidade que não consegue vencer meu Pai mas agora neste momento tão especial de oração eu já estou vendo a força do mal caindo por terra meu Pai eu já estou vendo a força do inimigo batendo em retirada meu Pai e o teu nome sendo glorificado ó meu Deus que oração maravilhosa já estou sentindo meu Pai um alívio do Senhor muito grande sobre as nossas vidas meu Pai eu creio que o teu povo está recebendo eu creio que o teu povo já está sentindo eu creio meu Pai que o teu povo já está sentindo meu Pai um renovo espiritual muito grande renova meu Pai põe em pé o teu povo meu Pai meu Deus faz as tuas maravilhas acontecer da noite para o dia meu Deus o Senhor não deixa o teu povo perecer meu Pai o Senhor não deixa o teu povo sofrendo traz o alívio meu Pai para cada um que está orando para cada um que está clamando meu Pai para cada um que está suplicando neste dia de hoje meu Pai porque acredita no mover das suas mãos ó meu Deus quantas pessoas que estão angustiado coração meu Pai está apreensivo Senhor é uma vontade de chorar muito grande mas neste momento meu Deus eu creio Senhor que neste poder da oração o Senhor já está ajudando meu Pai cada um a tomar uma decisão na sua vida e a decisão certa é caminhar na tua presença meu Pai é abrir mão do mundo para seguir a ti é abrir mão meu Pai de tudo que vem cercando para seguir ao Senhor atender meu Pai o teu chamado atender meu Pai que o Senhor nos levantou meu Deus para fazer a obra missionária ganhar almas para o teu reino meu Pai meu Deus quantas pessoas que não tem mais força para genjuar para evangelizar não tem mais força meu Pai nem para ir nem para ir para tua casa mas agora nesta oração eu já estou vendo meu Pai o Senhor despertando a fé de cada obreiro para orar de cada obreira para clamar o teu povo clama o teu povo pede meu Pai não se cansa de ouvir a oração desta mãe a oração deste Pai a oração deste povo meu Pai que estão conosco neste momento porque eles estão na certeza meu Pai que o choro pode durar apenas uma noite mas a alegria virá ao amanhecer traz alegria meu Pai traz a boa notícia meu Deus para este coração traz a boa notícia meu Pai para esta mulher que está orando para este povo que está clamando meu Pai de uma fé perfeita meu Deus porque acredita que o Senhor é poderoso para responder ajuda meu Pai ajuda esta mamãe ajuda este Pai de família ajuda meu Deus os teus servos que estão clamando que estão buscando que estão perseverando que estão na tua presença meu Pai confiando meu Deus que o Senhor vai trazer uma grande vitória traz meu Pai o teu povo não abaixa a cabeça o teu povo não foge da batalha o teu povo não foge meu Pai dessas guerras meu Deus eles estão crendo meu Pai que o Senhor dará uma resposta meu Deus responde meu Pai não deixe as nossas crianças perecer não deixe os nossos jovens perecer os nossos adolescentes meu Pai não deixe perecer não meu Pai perecer põe as tuas mãos meu Pai e ordena este grande milagre ordena esta grande bênção agora porque eu acredito na resposta eu acredito meu Pai que o Senhor é o Deus que atende a oração desse povo esse povo vai conhecer o poder da oração esse povo vai conhecer meu Pai que a oração nos ajuda e nos fortalece fortalece meu Pai a vida de cada um que está orando juntamente comigo que está clamando agora e confiando meu Pai que a resposta virá através da oração é o que eu te peço agora e te agradeço em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo de Deus amém e amém Senhor Jesus aí está queridos irmãos a oração que move as mãos de Deus seja agraciada agora pelo poder do nosso Deus através da oração não há mal que resista Jesus já assinou a grande vitória para você então levante a sua cabeça e prepare para alcançar a grande vitória das mãos de Jesus lembre-se nesta peleja não tereis que pelejar Deus pelejará por vós e vós calareis só existe um que pode te ajudar o nome dele é Jesus a grande vitória a grande vitória que pode te ajudar que pode te ajudar